E galera, isso não é brincadeira, mas um novo arco do anime de One Piece foi lançado e a Netflix anunciou que irá postar esse novo arco na plataforma já agora em janeiro. E o melhor de tudo é que até a data desse lançamento já foi divulgado e confirmado pela própria Netflix. Esses novos episódios estão muito, muito perto de serem lançados. Esse anúncio pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando que a Netflix iria fazer outro lançamento de One Piece. Até porque eles lançaram novos episódios na semana passada e após isso eles até mesmo anunciaram que irão lançar mais uma nova temporada em fevereiro. E agora, eles simplesmente confirmaram que teremos mais outro lançamento. E o melhor de tudo é que esse novo lançamento vai acontecer já agora em janeiro. Isso tudo que está acontecendo é realmente muito impressionante. Assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te revelar a data desse lançamento e vou explicar tudo o que você precisa saber sobre os novos episódios de One Piece. Mas antes, é claro, você sabe o que é melhor do que esse novo lançamento de One Piece. Isso mesmo, é o seu like. Se você gosta de One Piece, já explode o botão do like. É sério, clica nesse botão, por favor. Eu sou o Enan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu tiro todas as dúvidas que vocês me mandam. E agora, sem mais delongas, vamos para o lançamento. E bem galera, esse novo lançamento de One Piece é um pouco complexo de entender. Então eu peço que você realmente não pule esse vídeo. Pois para você entender tudo sobre como vai rolar esse lançamento, é muito importante que você veja esse vídeo com bastante atenção. Dito isso, vamos lá. Bom, como todos vocês já sabem, One Piece é um anime que tem mais de mil episódios lançados. E na Netflix principal, o anime só foi lançado até o arco de Impel Down. E em países como o Brasil, One Piece só foi até o arco de Sabaude, que foi lançado agora no dia 31 de dezembro. Porém, enquanto na Netflix o anime só foi até esses arcos, no anime principal de One Piece, que já passou de mais de mil episódios, foi lançado um novo arco ontem, que ficou conhecido como o arco de Egghead. E para quem acompanha o anime principal de One Piece, já era esperado que esse novo arco fosse lançado ontem. Porém, o que ninguém realmente esperava é que a própria Netflix fosse anunciar que ela também irá lançar esse novo arco em sua plataforma. E isso realmente impressiona. Justamente porque até o momento, a Netflix só conseguiu lançar metade do anime de One Piece dublado. E agora de repente, ela decidiu que vai lançar o mais novo arco do anime principal. E o melhor de tudo, aparentemente isso não é algo confirmado, a Netflix possivelmente vai começar a lançar novos episódios de One Piece toda semana. Pois o arco de Egghead terá novos episódios todo sábado. Então como a Netflix já afirmou que vai lançar esse arco, praticamente ela também confirma que vai fazer esse lançamento semanal. E isso é algo completamente novo. A Netflix nunca fez isso com nenhum outro anime. Essa é a primeira vez que aparentemente, ela estará adotando o lançamento semanal de algum anime. Até o momento, na Netflix, isso só aconteceu com séries. Mas parece que o One Piece chegou para mudar tudo. E agora, chegou o momento mais esperado desse vídeo. Eu vou revelar a data desse lançamento para vocês. Mas antes, infelizmente, por mais que esse novo lançamento seja uma ótima notícia, eu também terei que falar algo muito triste sobre esse lançamento. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, o perfil da Netflix oficial fez um post confirmando o lançamento desse novo arco. E a data desse lançamento será o dia 13 de janeiro. Ou seja, daqui a uma semana, esses novos episódios estarão chegando na plataforma. E essa parte do lançamento é realmente muito espetacular. O arco de Egghead foi lançado ontem. E a Netflix, no exato mesmo dia, já confirmou que na semana que vem o arco estará chegando na plataforma. A velocidade que ela conseguiu fazer isso é realmente muito impressionante. Porém, agora vem a parte meio triste disso tudo. Vários perfis da Netflix fizeram um post anunciando esse novo lançamento. O perfil principal postou. O perfil de animes da Netflix também postou. Até mesmo o perfil árabe anunciou esse lançamento. Porém, o perfil da Netflix Brasil, até o momento da gravação desse vídeo, não se pronunciou. E também não fez nenhum anúncio em seu perfil. Então, aparentemente, o que deu a entender é que mais uma vez o Brasil ficará de fora de um novo lançamento de One Piece. Mas calma, com toda certeza esse arco chegará na Netflix Brasil em algum momento desse ano. Porém, ao que tudo indica, eles irão fazer a mesma coisa que fizeram no último lançamento. Eles vão postar os novos episódios primeiro em alguns países. E só depois, irão postar nos outros restantes. Se isso realmente acontecer, esse novo lançamento só irá chegar na Netflix Brasil, lá pro mês de abril, maio, por aí. E muito provavelmente, quando esses episódios chegarem na Netflix Brasil, já estarão com a dublagem pronta. E isso é um ponto muito interessante. Pois se esses novos episódios chegassem já agora no Brasil, eles não iriam chegar dublados. Só teríamos a opção de assistir em japonês. Então, meio que vale a pena esperar um pouco para conseguir assistir esses novos episódios de forma dublada. Mas agora, claro, eu quero saber de você o que tá achando disso tudo. Gostou desse novo lançamento de One Piece na Netflix? Tá ansioso pra esses novos episódios? Você acha que o Brasil vai ficar de fora dessa vez de novo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Mas agora, eu quero saber de você o que achou desse vídeo. Gostou? Já deixa o seu like aí embaixo, pelo seu like ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Já se inscreve, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuié!